E você, é capaz de adivinhar onde é que eu tô? Hã? Olha, móveis bom tempo com uma qualidade tão boa, móveis tão resistentes que podem te livrar até de uma grande ameaça. Você se esconde no armário e tudo bem, porque ele é super resistente, aguenta, viu? Ele tem designer arrojado, designer italiano, 3 anos de garantia e você tem cor, mogno e várias combinações de cores pra deixar a sua casa bem decorada. Dá uma olhada aqui, tem um dormitório de solteiro completo, como você tá vendo. Ele é composto por módulos, tá? Por exemplo, um módulo desse aqui tem 2,5 de altura e por dentro tem 4 prateleiras e a porta é de correr, super fácil, dá uma olhada. Preço dele, 3 pagamentos de R$ 3,9. Só que tem uma seguinte vantagem, como você aí de Campinas tá tendo uma loja novinha pra você comprar móveis bom tempo, eles estão inaugurando e estão fazendo uma senhora promoção. Você pode comprar um módulo e tudo bem, coloca da forma que você quiser, pode até embutir. Agora, se você quiser comprar um dormitório completo, eles te dão de presente uma senhora cama como essa em mogno maciço. Loucura, viu? Você tem que aproveitar. Gente, promoção é só até sexta-feira, eles vão abrir amanhã de 10 da manhã até 5 da tarde. Endereço é Rua Olavo Bilac. Olha só que coisa feia, mas eu tenho um papelzinho aqui. Rua Olavo Bilac, 283 no Cambuí, aí em Campinas. E o telefone é 546366. E a bom tempo, móveis.